Oi todo mundo! Será que tem alguém aí com saudades de um certo plantão? Gente seguinte, plantão sapatão está de volta, bicho! E eu já estou vendo aí todo mundo dançando junto comigo E bom, pra você que é novo aqui no canal e não conhece o plantão sapatão Antes o plantão sapatão servia pra falar sobre notícias das meninas da Fifth Harmony Algumas teorias, alguns sabem, diz-me-diz Vocês bem sabem do que eu estou falando aqui, ó Negócio de Cameron, negócio de No Mina Enfim, uma não podia olhar pra outra, porque ela estava fazendo vídeo, dizendo, ó, é real Mas desde que a Camila saiu da banda, né? A gente não tem mais tantos olhares, né? Tantas cruzadas de pernas, tantas conferidas ali no pacote Nós não temos muito Na verdade, não temos nenhum Ai, que tristeza, bicho! Mas não quer dizer que as sapatãs da vida aí não acabaram, não acabou Então o plantão sapatão vai servir pras outras sapatonas Ou pra quem não é sapatão, gente, ó Primeiro de tudo, sapatão aqui é um elogio, ok? Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Aqui todo mundo é sapatão, viado, lesca, travesti Até que se pode ouvir o contrário, é todo mundo isso, bicho! Maravilhosos! Mas enfim, então assim, não sei se vai ser toda semana, todo dia, uma vez por mês Eu vou trazer aqui teorias, conspiração, né? Algumas fanfics, algumas loucuras da minha cabeça e da cabeça de vocês Tanto das minhas da Fifth Harmony quanto qualquer outras mulheres por aí da vida Ai, Luiz, que horrível, bicho! Você perdeu a essência! Eu sou imonda! Segura meu brinco aqui, bicho! Segura meu brinco com a cara dessa imonda! Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu tô preparando, bicho! Então relaxa! Pra dar início aí a este retorno triunfal, eu já quero falar sobre LORI RURAG! Que além de sapatona, ela está o quê? Tá também tendo trabalhos aí? De o que? Feitiçaria? É macumba? Aqui na Bahia nós chamamos de macumba! Disparso! Chuta que é disparso! Mentira, bicho! Não chuta não, hein? Respeita aí a região dos outros! Bom, seguinte, eu estava aí, né? Passeando pela internet, sem dó na aventureira Porque meu cabelo já está normal E aí eu vi que a Lauren postou stories Aí eu fiz o quê? Fui olhar os stories dela Já falei, ó, já vou começar a gravar aqui os stories Porque vai que ela exclui E aí eu recebi aquele tiro, bicho! O tiro que eu falei Cadê minha bombinha? Pega minha bombinha! Eu caí no chão e pedi ajuda O único que pode me ajudar Vendo essas fotos aí que a Lauren postou Toda executivazinha Maravilhosa Demônio! Mas aí depois, passando aí essas imagens Depois de tirar uns screenshots, né? Um sprint da vida Pra botar de papel de parede Eu vejo a Lauren fazendo aí uns trabalhos Que trabalho é esse, meu mel? Você está trazendo a pessoa em sete dias? Você está querendo o quê? Com esses trabalhos É espiritual, é macumba Com certeza Mãe, menininha Está se revirando Porque sabe que é macumba A Luiz Não necessariamente quer dizer Que ela está fazendo um trabalho Pra trazer alguém que ela ama Às vezes é só pra coisas profissionais Pra poder ter sorte Sucesso Amor Ó, gente Tira as crianças da sala Porque eu vou fazer uma piada aqui Que é meio pesada É meio pesada A Lauren deve estar precisando De muita sorte mesmo Não é verdade? Deve estar fazendo um despacho Pra poder se desfazer Do despacho que ela já tem Que se chama Time Bush Mentira, mentira Eu não disse isso Time é maravilhoso Time é um amor, picho Ai, Jesus Espera aí Que hoje não é nem primeiro de abril Não é o dia da mentira Então, desfaz isso aí Tá? É um embuste Mas assim, gente Não sabemos o que a Lauren Tá fazendo aí Com esses negócios Entendeu? Pelo menos ela tá mostrando Se ela tá mostrando Nós estamos comentando Não estou fazendo nada mais Do que isso Mas assim Eu vou confessar a vocês Se eu fosse a Lauren E tivesse um embuste Daquele também do meu lado Eu tava fazendo Uma renca de trabalho Pra ele me largar Vai embora, demônio Mas também nós temos Outra possibilidade Quem viu aí Que a Haylou Keiouco Estava aí De uma entrevista E perguntar Ela conhece A celebridade crush dela E ela disse Camila, acabei Na verdade Ela não disse Eu acho E as pessoas ao redor Disseram Quem é a sua celebridade crush? Oh, shoot Do they know? What? Just shouting An answer Who is it? Aí ela riu Lógico Porque com certeza Ela tem A celebridade crush Aí a Camila Quem não é? Quem não quer Camila? Camila Todos querem você Bicho Para de ouvir música Tira esse negócio E vem aqui Camila Falar com a gente Camila Todos te querem Camila Eu sei disso Eu não tenho culpa Eu sou gostosa Eu sou pra caramba Você mesmo Bicho Te amo Lauren Pelo amor de Deus Aqui é só amizade Tá? Pelo amor de Deus Não faz um trabalho Pra mim não Bicho Mas aí gente Lauren também Tá fazendo o que? Tá por aí com quem? Demi ou raro? Já foi pro negócio De boate Aí com Demi Já saiu aí com Demi Tá aí o negócio Da tour Com Demi E foi até Apresentou até os pais Como é isso Lauren Rag Camila tá vindo Camila tá sabendo Não tenho certeza Então assim gente É elas por elas Camila aí com a Hayley E a Lauren com a Demi Lollaro Eu sozinha sem ninguém Porque eu prefiro Sofrer pelos ídolos Prefiro Do que ficar sofrendo Aí pelos embuches Sofro pelos meus ídolos Porque pelo menos Eu digo Ah não Estou cheio de coisa pra fazer Mentira Tô em casa Tô aqui ó Só apegada Aí minhas coisas Mas agora Eu quero saber de você E gente O que vocês acham De tudo isso Bicho Lauren maconheira Maconheira não Mas maconheira também Mas Lauren macubeira Maconheira Pocheteira Caminhoneira Lauren é tudo Lauren é maravilhosa Lauren é rainha Amém tem embaixo O que vocês acham De tudo isso Que eu quero ficar sabendo Gente Eu não vou Eu vou avisar isso Sempre Mas enfim Isso é brincadeira Pelo amor de Deus Porque Tenho certeza que vai ter Muitos ataques aí Mas enfim Todo mundo sabe Que eu tô brincando É diversão Enfim Fanfic Fica em forma de vídeo Que chama Fica em forma de vídeo Que chama E olha só As pessoas que são Patrocinadoras aqui do canal Receberam esse vídeo Antes de todo mundo Essa é a forma De eu mostrar o que? Que eu estou agradecendo A galera que está aí Me apoiando Me ajudando Vamos pagar Minhas contas? Eu quero pagar Minhas contas Bicho Meu leitininho Todinho tá caro Então obrigado a todo mundo Que já está patrocinando o canal E se você não patrocina Clique aí em patrocinar Bicho Se inscreve no canal também Quem não é inscrito A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tudo começou com um tweet Não fui eu que postei Lori quem disse É Camry Seu veado Você aprende E tenta Eu até tentei Mas não deu E eu shippei Em tudo que eu vejo É Camry Camry Se vejo duas sapatas Olha Camry lá Se vejo couro quente Olha Camry lá E não existe um motivo Para não Tipar Porque Camry é real E eu vou te mostrar Se o meu sol Outra é a lua Se um é o unicórnio Outra é o dragão Mas as duas tomam conta Do meu coração E eu Eu já estou shippando Mais do que o normal Cada indireta Me faz passar mal E é por isso Que eu digo com orgulho Estava escrito Esse amor de Camry Eu sei que estava escrito E para de shippar Veado eu não consigo Porque essas sapatas Acabam comigo Estava escrito As games da Lolo Eu sei que estava escrito E as duas se pegam Mesmo que escondido E elas fazem isso Pra acabar comigo Kimbs nunca ficou com o chão E nem o Alce Marrone Lori nunca pegou o Brad Na minha terra Isso tem outro nome E pra você que shippa Lausse Isso é um perigo Até a Lucy shippa Camry E pode concordar comigo Pare de ler fanfic Minha mãe que me disse Pois eu fiquei triste Por causa do machixe E mesmo que eu não tenha Te comentado Eu sofro por Camry E também sofro por viado Mas só que shippa Camry Sabem do que eu falo Às vezes elas fazem A gente de gato e sapato E mesmo que eu vá dormir Acabado Acordo no Twitter Procurando os mencionados Investigo, investigo Procuro adjetivos E vou me iludindo Poquito, poquito E mesmo que o casamento Não tenha anunciado Eu tenho certeza Que eu fui convidado Investigo, investigo Procuro adjetivos E vou me iludindo Poquito, poquito E se não acredita Se olha no espelho Porque Camry é real E o resto é desespero Porque estava escrito Esse amor de Camry Eu sei que estava escrito E para de shippa Viado eu não consigo Porque essas sapatas Acabam comigo Estava escrito Que me zalolou Eu sei que estava escrito E as duas se pegam Mesmo que escondido E elas fazem isso Pra acabar comigo Estava escrito Esse amor de Camry Eu sei que estava escrito E para de shippa Viado eu não consigo Porque essas sapatas Acabam comigo Estava escrito Que me zalolou Eu sei que estava escrito E as duas se pegam Mesmo que escondido E elas fazem isso Pra acabar comigo Estava escrito Estava escrito Périt甚麼 Bast pessoa Quora Sua Amém Amém Amém